Música CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão CLM Notícias informa Mato Grosso do Sul está em alerta Após novo vírus matar três pessoas na Bolívia Mato Grosso do Sul recebeu alerta do Ministério da Saúde Pouco tempo depois de pesquisadores dos Estados Unidos Anunciarem possível transmissão entre humanos na Bolívia De vírus pertencente ao grupo de causadores de doenças como o ebola O Estado tem fronteira seca e por água com a Bolívia E por isso a preocupação O CDC, Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos Confirmou que três pessoas morreram na Bolívia em 2019 Como se trata de um estudo científico Só agora a confirmação ocorreu De acordo com a divulgação Entre os sintomas registrados estão Febre, dor abdominal, vômito, sangramento nas gengivas Dor atrás dos olhos e vermelhidão na pele Que se assemelha a dengue hemorrágica Devido a proximidade com o país Um alerta de prevenção foi encaminhado ao CIEVIS-MS Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde Pelo Ponto Focal Nacional para Regulamentação Sanitária Internacional Parte do Ministério da Saúde Conforme informado pela diretora de Vigilância em Saúde De Mato Grosso do Sul Larissa Domingues Castilho de Arruda A mensagem foi direcionada para a Vigilância Sanitária de Corumbá Que tem fronteira com a Bolívia Retificamos o alerta para que haja notificação sobre possíveis casos Explicou Até o momento não houve qualquer caso suspeito Mas todos os estados do país receberam alerta para que estejam cientes O vírus Xepar foi informado pelo CDC Que três profissionais de saúde foram contaminados por dois médicos em La Paz Capital da Bolívia Em consequência, um dos pacientes e dois médicos morreram Ao jornal The Guardian Epidemiologista do CDC Explicou que o vírus pode ser carregado por ratos Gerando contaminação em humanos Antes de 2019 O único registro de contaminação pelo vírus Foi em 2004 Na região da cidade de Chapari No mesmo país Os estudos do CDC Indicam que vários fluidos corporais Podem carregar o vírus Todas as informações foram divulgadas No Encontro Anual da Sociedade Americana De Higiene e Medicina Tropical Também foi informado Que o vírus pode ter circulado Ao longo dos anos Sem ser detectado Justamente por se parecer Com a dengue hemorrágica Mais informações Visite o portal do CLM Brasil www.clmbrasil.com.br Com as principais informações Do Brasil e do mundo Se inscreva no canal CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia Em suas redes sociais Obrigada theis Controуса Apoio 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 Obrigado.